Fala, moçada! Tudo jóia? Estamos passando de volta aqui no Podcast Sul pra gente falar do Internacional. Não, a gente não vai falar mais da classificação, a gente fez uma live. Aliás, a live estava show de bola na classificação do Internacional na partida de ontem, quando o Colo-Colo fez 4x1, atropelou o Colo-Colo e passou para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Aliás, eu recomendo. Passem depois aqui no nosso canal, deem uma corrida lá na live. Trago números pra vocês, eu e o Napa, a gente bate um papo ali a respeito da partida do Inter. Não vou dar mais spoilers, eu vou deixar vocês passarem ali pra acompanhar. Mas a gente veio aqui, eu tô trazendo esse vídeo aqui pra gente falar a respeito do Daniel. É, mas eu desenrolo isso aqui depois que vocês estiverem inscritos aqui no canal, tiverem ativado as notificações, tiverem deixado o like de vocês aqui nesse vídeo, compartilhado, comentado a respeito desse assunto aqui e espalhado o Podcast Sul pra todos os grupos de WhatsApp de vocês e as redes sociais. Pra quê? Pra gente crescer cada vez mais, meus queridos. Se vocês ligam a TV e o pessoal só fala dos times do Rio de São Paulo, o Podcast Sul fala de todos os times aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então cola com a gente aqui, meu querido. Daniel. Bom, na partida de ontem, o Daniel é um protagonista na questão do resultado do Internacional contra a equipe do Colo-Colo. É um protagonista por quê? Porque passa por ele momentos de tensão, vamos dizer assim, que a torcida do Internacional teve no estádio Beira Rio. O Daniel no início do primeiro tempo, ali tinham 15 minutos de jogo, comete um pênalti em cima do atacante da equipe do Colo-Colo e com esta cobrança o Colo-Colo abre um a zero e aí bota ainda mais dramaticidade na sequência da partida. E aí depois o Internacional faz um a um, dois a um, três, quatro e acaba classificando. Aliás, o Daniel ainda salva uma cabeçada, que depois havia sido marcada em impedimento, mas que poderia colocar contornos ainda mais dramáticos, caso o Colo-Colo resolvesse marcar um segundo gol naquele jogo. Mas eu estou falando a respeito do Daniel, porque depois da cobrança do pênalti e consequentemente do gol do Colo-Colo, o Daniel foi extremamente vaiado durante a partida. Cada vez que ele tocava na bola e cada vez que precisava fazer alguma reposição ou que ele precisasse jogar com os pés e fazer uma saída de jogo para o Internacional, grande parte da torcida vaiava e vaiava muito o Daniel. Outra parte da torcida tentava bater palma para chamar um pouco o restante dos torcedores para eles colaborarem e auxiliarem o Daniel e acabar não deixando que o psicológico do goleiro se abalasse ainda mais. E na coletiva do Manny Menezes e do Pedro Henrique, ambos saíram em defesa do Daniel, com relação à atuação dele na partida de ontem. Eu vou trazer um trecho da coletiva onde o Pedro Henrique fala a respeito disso, que o Daniel sai em defesa do goleiro Daniel, e o Manny Menezes também trata um pouco desse assunto, também fala a respeito dessas questões aí da importância do Daniel no elenco colorado. Acompanhe aí a fala dos dois com relação ao goleiro do Internacional. O futebol é feito de vários jogos dentro de um jogo. A situação da penalidade máxima era uma jogada controlada, na minha opinião, e a gente avaliou mal. E ao avaliar mal, sofremos o gol. teve a reação do torcedor, que a gente compreende, mas a gente não pode baixar a cabeça nessa hora, você tem que ter forças, e tivemos força, todos. Soubemos conviver com aqueles momentos das pequenas vaias, ou das vaias para o Daniel. Somos um grupo, e nessa hora temos que estar ao lado de quem, porventura, pode ter cometido uma avaliação errada. O futebol é bastante cruel com a posição. Nós temos erros durante o jogo, nós temos erros de vários jogadores, só que ali o lugar é cruel, quando você às vezes comete um erro de avaliação, e aí vem a repetição de alguma coisa que já aconteceu recentemente. Mas passamos por cima disso, mostramos que temos que passar por cima disso, temos que ser resilientes, e ele, a partir do momento, também foi perfeito. Então, faz parte do jogo. Não podemos achar, por exemplo, não vamos ganhar de todo mundo. Já perdemos na competição um jogo até, de certo ponto, inesperado para o Botafogo. Perdemos um jogo no Chile que não jogamos bem. Mas nas duas circunstâncias, mostramos logo depois que temos trabalho, que temos grupo, temos qualidade, porque respondemos com vitória. Então, as derrotas, elas fazem parte da trajetória. Às vezes acontece de forma mais inesperada, como aconteceu naquele dia contra o Botafogo, e em função daquilo tivemos consequências que tivemos que administrar. Eu falei recentemente, de forma rápida, né? A gente tinha um planejamento para dar uma poupada no jogo contra o Curitiba. Estávamos encaminhando uma vitória boa contra o Botafogo, estava tudo se encaminhando bem, daqui a pouco virou tudo. Não podemos poupar ninguém contra o Curitiba, ainda perdemos mais dois jogadores. Veja como isso pode afetar, às vezes, numa eliminação. Porque o mata-mata é cruel por isso. Você não tem tempo de recuperação. E o ensinamento nosso vale para tudo. O jogo do Chile também tem que ser jogado melhor. Nós sabemos disso. Nós não competimos no nível que a competição exige. E por isso tivemos uma dificuldade grande. Mas conseguimos resolver hoje. Não podemos deixar isso se repetir. Porque, às vezes, você não consegue resolver com a grandeza que a equipe resolveu hoje. Todos juntos. Sem exceção. Sobre o detalhe do gol do Colo-Colo. A gente não falou nada naquele momento, porque a gente já estava preparado. A gente conversou antes do jogo, se acontecer algo, se demorarmos a fazer o primeiro gol, ou se acontecer de um acidente, o Colo-Colo marcar, não perder a concentração, não perder o foco. Sabemos que o ambiente vai ter um pouco de instabilidade. E aconteceu. É natural. O torcedor é passional. Dani nos salvou muitas vezes. E após aquele lance, Dani foi perfeito. O jogo todo. Então, como o professor disse, ele é cruel com certas posições. Um atacante pode errar o jogo todo. Se ele fizer um momento bom, ele pode ser decisivo para o seu time. Para o goleiro é diferente. Então, o Dani é um menino de ouro, um baita goleiro. Nos salvou hoje, depois daqueles momentos ali que a gente não começou como queria. Coisas do futebol. Então, vamos reiterar novamente que todos são importantes. E vamos fortes para os próximos adversários. Essa foi a fala deles na coletiva após o jogo de ontem do Colo-Colo. Vale a pena negociar o Daniel? Ou o Internacional precisa contratar um goleiro que seja mais experiente, que traga mais tranquilidade para o grupo? Sim ou não? Essa é a pergunta que eu faço para você, torcedor. Na minha opinião, o Daniel tem algumas falhas? Tem. Essas falhas são pontuais? São. Mas, por vezes, elas são em momentos onde o Internacional fica um pouco refém e à mercê de se superar para passar por cima das falhas do Daniel. O Daniel falha contra o Globo. e aí o Internacional é eliminado na Copa do Brasil. O Daniel falha no Clássico Grenal e, pelo resultado, no agregado, o Internacional acaba sendo eliminado do Campeonato Gaúcho. O Daniel tem algumas falhas que acabam comprometendo as partidas do Internacional e o torcedor está pegando no pé dele. O Kehler teve uma oportunidade? Teve. Dá para considerar essa oportunidade como sendo válida? Até dá. Mas eu não sei se ela chega como sendo uma oportunidade e, mais do que isso, uma chance de troca, pelo menos momentânea, do Kehler pelo Daniel por parte do Mano Menezes e da sua comissão técnica. Eu acredito que não. Acredito que o Kehler vai ser utilizado muitas vezes quando o Daniel não puder atuar de verdade. e não apenas por uma troca que o Mano Menezes pense ser a mais significativa ou a mais acertada em função de alguma falha do Daniel ou algo que seja recorrente. O Inter está no mercado atrás de goleiros? A princípio, não. Mas a gente não sabe como é que funciona a questão depois que a janela de transferência se abrir e o Internacional puder contratar. É a primeira vez que vocês chegam aqui no canal? Então, vou fazer o seguinte. Vão passar aqui embaixo? Vão se inscrever? Vão ativar as notificações? Vão deixar o like de vocês nesse vídeo? Vão compartilhar o podcast nas suas redes sociais? Nos seus grupos de WhatsApp? Para a gente bater a nossa próxima meta? A nossa meta agora é 20 mil inscritos aqui no canal. 10.400 a gente já tem. E a gente está precisando da ajuda de vocês. Combinado? A gente se vê numa próxima.